Então, aí está a situação do campo da Vila Kennedy, onde o canal transborda, né? E também a água que vem da rua, que é tudo dentro do campo, aí parece mais um açude. Vamos ver se o político nos ajuda e faz o muro, né? Arredor do campo, que aí protege mais o campo. Na hora que fizer o muro, vai te ajudar aqui, parece mais um açude. Quem está vendo, nunca disse se é o campo da Vila Kennedy, o campo de futebol, parece mais um açude mesmo. A água está aqui, voltando todinha, lá embaixo também, na situação do campo da Vila Kennedy. Olha lá, o canal transbordou lá no canto, está cheio aqui, você vê. O canal ali, olha, do outro lado, transbordando. E o campo, a água está voltando para o tamanho do campo. Parece mais uma... o campo parece mais um açude. Olha lá, aquela água vem do canal lá de baixo. Vem também do lado de cá aqui, olha. Ali é o canal, a água do canal todinha. Está transbordando aqui, olha. Você está vendo aqui a enchente. A água está voltando do Rio e Cujuca, né? Como lá está cheio já, ela não tem como passar agora, então está voltando toda para aqui, para o campo. Que é a situação do campo da Vila Kennedy. Agora, hoje, dia 18 de junho, né? 18 de junho, 2010. Choveu bastante em Carbaru, chovendo dentro de um calor não, em toda a região. Mas, eu estou sem que Deus ilumine alguém e faça esse muro, né? Complete aquele muro que está ali, para que possamos garantir essa área de lazer, que é a única coisa que tem aqui na Vila Kennedy, que é para o peladeiro. Então, muda, esse muro aí que está passando. Vamos perder esse muro aqui, então vai ficar bom. Porque a água vai correr só do lado e não entra. Só quem entra dentro do campo é a água da chuva. Esperar, né, que nossos amigos políticos nos ajudem a combater essa aí, o zazão da água, né, no campo. Essa aí é a água da rua, né? Ali pelo Senai Passa, o Flapassa tem que cair no campo, que ali é baixo. E aqui você está vendo todo esse mundão aqui d'água? Tudo isso aqui é o canal. Tem tudo o canal, o canal. Está voltando do rio. A água está voltando do rio, olha aí, olha. Olha aí, olha. Parece mais uma sura aqui na Vila aqui no campo.